Meu povo, sabe aquele caso que nós trouxemos ontem aqui no Correio Manhã? Daquele rapaz que foi filmado, flagrado, agredindo a própria mãe, agredindo a irmã também. Isso aconteceu na noite da última segunda-feira lá no bairro Eitel Santiago, em Santa Rita. Ô meu querido Tabaté, coloca a imagem aqui, o flagrante que foi feito naquela segunda... Não é de som, Rafinha? Pronto. Então, deixa eu entrar. Não, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Não vamos, sei lá. Não vai, não. É preenível, não quero. Ei, não tem manhã, não! Não tem manhã, não! Não tem manhã, não! Não tem manhã, não! Ah, não tem manhã! Não tem manhã, não! Não tem manhã, não! Seu caralho! Não tem manhã, não! É, é! Eu tô fazendo essa... É, é! É só que eu tenho tempo! Eu nunca tive coragem de levantar um dedo pra minha mãe. Imagina fazer! É, falar alto! Falar alto! Levantar um dedo! E muito menos fazer o que esse cara fez! Pois é! Tu pegasse em bomba, viu? E como pegasse em bomba? Tem novidades dessa história. E quem vai trazer pra gente agora, ao vivo, é ele, o David Martins. Ô David, quer dizer que ele foi levado pra delegacia? E aí, o resto da história? Conta pra gente aí, o que tem de novidade? Bom, a polícia fez a parte dela. Logo que ficou sabendo do caso, a PM diligenciou e prendeu. O Alisson, o nome dele é Alisson, tem 24 anos. Levou pra delegacia, eles vieram pra cá. Foram trazidos aqui pra cidade da Polícia Civil, porque o plantão da delegacia da mulher, aqui da região metropolitana, funciona aqui. O caso foi em Santa Rita, no Itel Santiago. A PM prendeu, trouxe ele pra cá e ele foi autuado. Foi autuado em flagrante. Inclusive, a delegada, a minha Oliveira, pediu medida protetiva pra mãe, pra que ele se afastasse da mãe, pra que preservasse a integridade dessa mulher. Então, ele passou por a audície de custódia na tarde de ontem. E adivinha o que aconteceu? Foi liberado. Após sair da audície de custódia, voltou pra comunidade. Não pode retornar pra casa, por causa da medida protetiva. Então, ficou perambulando lá na comunidade. E aconteceu isso que você já deve ter exibido aí o vídeo, no momento em que ele apanha. Ele passa pela chamada disciplina, entre aspas, né? Disciplina. Ele apoiou com cipó. Ele levou uma surra grande, ficou bastante machucado. E quem fez isso, chamava ele de parceiro. E informava por que ele estava apoiando. Porque bateu na mãe. Mas ele não bateu só na mãe, não, viu? De acordo com a delegada, a minha Oliveira, ele também agredia os irmãos. E também agredia o pai. Vamos ouvir a delegada que falou comigo ontem sobre a autuação na delegacia. Nós estávamos no plantão da delegacia da mulher, quando chegou a PM, com esse caso, né? Por volta de umas oito, onde reportou de que esse cidadão estaria agredindo a família. E, em especial, a mãe. A mãe estava realmente machucada, muito nervosa. Teria sido a primeira vez que sofre violência do filho. E resolveu denunciá-lo. Porque não era a primeira vez que ele praticava violência com a família. Ele já tinha batido no pai, já tinha batido no irmão. Além de ter batido em todos, também bateu na mãe e ameaçou matar toda a família. Então, baseado em tudo isso, ela procurou a delegacia, representou criminalmente, submeteu-se a exame traumatológico e também requeriu uma medida protetiva de urgência. Esse homem, ele foi localizado onde? Estava em casa? Como é que foi essa diligência da PM? Ele estava no meio da rua. Estava ainda fazendo um conflito. Tanto é que existe um vídeo dos vizinhos que filmaram. Ele estava muito agitado, muito alterado. E a polícia militar rapidamente chegou ao local, conseguiu efetuar a prisão dele lá no local mesmo e trouxeram para a delegacia. Agora, a mãe, ela conta que nunca foi agredida por ele. Mas como era o comportamento dele? Ela disse que quando ele chegava em casa drogado, ele era muito agressivo com as pessoas, com os irmãos, com o pai, com palavrões, com grosserias, com violência física, inclusive. Quebrava objetos em casa. Só não tinha ainda partido para a violência física a ela. Por isso que ela não tinha ainda tomado uma decisão. Porque é difícil para uma mãe denunciar seu próprio filho. Muito bem. Depois dessa pisa que ele levou lá dentro da comunidade, ele foi expulso do local. Os criminosos falaram, vai embora daqui porque se a gente encontrar com você novamente, a solução não vai ser mais pisa não. Você vai ser morto aqui dentro da comunidade. Então, até o momento, não há notícias. Aparentemente, ele seguiu a determinação dos criminosos e foi embora do local. Eu volto com você, João. Valeu. Obrigado, David Martins. Valeu pelas informações. Está vendo só? Deixa a foto dele aqui na tela para mim, por favor, meu querido Taubaté. Está vendo isso aqui? Claro que está desfocado, porque tem uma imagem muito forte. Aqui as costas dele. Depois de levar uma pisa, passou pela audiência de custódia, foi liberado pela justiça, depois de ter sido preso pela polícia. Só que, lá com a facção criminosa da comunidade, essa liberação não foi tão simples assim, não. Ele passou pela chamada disciplina do crime. Levou uma surra, meu filho. Tem o vídeo, Anderson? Coloca um trechinho só. Mas só um trechinho, não coloca o vídeo todo não, porque é muito forte. Só um trechinho. Cadê, Taubaté? Tu vai levar uma disciplina, porque tu bateu na tua coroa, Passei. Tu está errado geral na parada, Passei. Está ligado? É triste ver uma situação como essa, envolvendo um jovem, envolvendo também uma família, uma mãe que já vem sofrendo muito tempo, para tentar tirar esse rapaz do mundo das drogas. Já é uma batalha antiga dessa família, que agora a solução, depois de muitas agressões, palavrões, quebrando tudo dentro de casa, furtando objeto para poder vender, a mãe falou, você não entra mais aqui não. Vocês viram no vídeo. Você não entra mais aqui. Você imagina para a mãe falar isso para o filho? Primeiro, você não entra mais na sua casa, já deve doer demais para a mãe. Aí depois de ser agredida, ela tem que ir até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência contra o próprio filho. Você pensa só o sofrimento de uma mãe como essa? E agora também o risco, o perigo desse moleque, desse menino solto, na rua, voltar para casa e cometer algo pior. Só que o crime falou, você, a organização criminosa falou, você não volta mais aqui. Se voltar aqui, aí a conversa vai ser outra. Bater na própria mãe? Está de brincadeira, gente.